Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou a Raquel Joma, do nosso canal Ateliê e Etrezenato da professora Raquel. Hoje eu vim trazer para vocês a videoaula desse lindo trio de mesa. Olha como ele fica lindo e é fácil de fazer. Vou estar deixando a lista de material passando na tela para vocês. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. O YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai recomendar para mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido a você a se inscrever. Se você já é inscrito, muito obrigada por estarem com a gente. E que Deus nos abençoe. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje? Vamos dar início a nossa videoaula de hoje fazendo nosso anel mágico. Dá uma apertadinha aqui no nosso anel mágico. Aqui no nosso anel mágico, nós temos essa primeira correntinha. Vamos fazer mais uma, duas correntinhas. Tendo com três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação. Aqui dentro do nosso anel mágico, nós vamos fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui dentro do nosso anel mágico, mais um ponto alto. Aqui dentro do nosso anel mágico, nós vamos trabalhar com oito pontos altos, separados por uma correntinha. Nós temos três. Uma correntinha de separação. Quatro. Uma correntinha. Cinco. Uma correntinha. Seis. Uma correntinha. Sete. Uma correntinha. Oito. Vamos dar uma puxadinha aqui na nossa linha. Aqui dentro do nosso anel mágico, nós estamos trabalhando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, separados por uma correntinha. Vamos puxar essa ponta de linha, vai estar fechando o nosso anel mágico. Vamos puxar bem até encontrar. Puxar uma correntinha de separação, que nós vamos contar uma, duas, na terceira correntinha, nós vamos traduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos dar uma puxadinha aqui na nossa linha. Nós vamos dar acabamento nessa ponta de linha. Nós vamos traduzir a agulha aqui no nosso ponto e puxar a nossa ponta de linha. Nós vamos traduzir a agulha aqui no nosso próximo ponto e puxar a nossa ponta de linha. Nós vamos traduzir a agulha aqui no próximo ponto e vamos pegar a nossa linha. Que eu gosto sempre de estar dando um nozinho assim, ó pessoal, pra não ter perigo da linha voltar. Vamos traduzir a agulha e puxar a nossa linha, né? Vamos traduzir na agulha, no nosso ponto e puxar a nossa linha. Vou estar finalizando aqui e volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número um, né? Vamos iniciar a nossa volta número dois. Nós vamos traduzir a agulha aqui no nosso primeiro espacinho, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas aqui no nosso primeiro ponto alto, aqui no mesmo espacinho, né? Vamos trabalhar com mais quatro pontos altos juntos. Vai ficar no total de cinco pontos altos juntos com as nossas três correntinhas. Aí tem três. Quatro. Cinco. Vamos dar uma puxadinha na nossa linha. Nós vamos traduzir a agulha aqui na terceira correntinha do início da nossa volta. Pegar a nossa linha aqui por trás e vamos passar aqui dentro da nossa terceira correntinha. Formando o nosso primeiro ponto pipoca. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. No próximo espacinho da nossa correntinha, nós vamos trabalhar com mais cinco pontos altos juntos. Vamos dar uma puxadinha aqui na nossa linha. Aqui nós trabalhamos com cinco pontos altos juntos. Nós vamos traduzir a agulha aqui no nosso primeiro ponto alto, pegar a nossa linha aqui por trás. Vamos passar dentro do nosso primeiro ponto alto. Formando o nosso segundo ponto pipoca. Fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Nós vamos vir aqui no próximo espacinho da nossa correntinha e vamos trabalhar com mais cinco pontos altos juntos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Aqui no próximo espacinho da nossa correntinha, nós vamos trabalhar com cinco pontos altos juntos. Vamos dar uma puxadinha na nossa linha, nós vamos traduzir a agulha aqui no nosso primeiro ponto alto, pegar a nossa linha e vamos passar dentro do nosso primeiro ponto alto. Nós trabalhamos o nosso quarto ponto pipoca. Vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta, que nós trabalhamos um, dois, três, quatro pontos pipoca. Nós vamos trabalhar mais quatro pontos pipoca. Nós vamos ficar no total de oito pontos. Em cada espacinho, nós vamos trabalhar com cinco pontos altos, formando o nosso ponto pipoca. E quatro correntinhas de separação. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, que eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos pipoca. Em cada espacinho, nós trabalhamos com um ponto pipoca. Aqui eu trabalhei minhas quatro correntinhas. Eu vim aqui no início da nossa carreira, a nossa terceira correntinha. Nós vamos traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha, puxar a nossa linha. Nós vamos cortar a nossa linha. Vou dar acabamento nessa ponta de linha e volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número dois, olha como que ficou. Nós vamos iniciar a nossa volta número três. Nós vamos trabalhar com outra cor de linha. Vamos dar a volta na nossa linha. Fazer uma correntinha, vamos apertar a nossa correntinha, vamos dar a volta na nossa linha. Nós vamos vir aqui no espacinho das nossas quatro correntinhas e vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Nós vamos fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Aqui no nosso primeiro espacinho, nós trabalhamos com seis pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Uma correntinha de separação. Aqui no nosso próximo espacinho das nossas quatro correntinhas, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Um. Dois. 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 Três. Uma correntinha aqui no próximo espacinho das nossas quatro correntinhas. Vamos trabalhar com mais três pontos altos juntos. Fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Então, aqui no nosso primeiro espacinho, nós trabalhamos com seis pontos altos juntos separados por duas correntinhas. No nosso segundo espacinho, três pontos altos juntos. Aqui no nosso terceiro espacinho, nós trabalhamos com seis pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Fazer uma correntinha. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Vai ficando desta forma. Uma correntinha de separação, aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com mais seis pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Uma correntinha de separação, aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto do início da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha, puxar a nossa linha. Nós vamos cortar a nossa linha. Vou dar acabamento nas minhas duas pontas de linha e volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número três e agora nós vamos iniciar a nossa volta número quatro. Nós vamos trabalhar com outra cor de linha, vamos dar a volta na nossa linha, fazer uma correntinha, apertar a nossa correntinha, dar a volta na nossa linha. Vamos vir aqui entre o nosso seis ponto alto, no espacinho das nossas duas correntinhas, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Um, dois, três. Nós vamos fazer uma, duas correntinhas de separação no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Então, aqui no nosso primeiro cantinho, nós trabalhamos com seis pontos altos juntos separados por duas correntinhas. Uma correntinha de separação, vamos pular três pontos altos de base. Aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos de base. Aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, vamos trabalhar com mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, aqui nós vamos pular três pontos altos, nós vamos vir aqui no próximo espacinho dos nossos seis pontos altos juntos. No nosso segundo cantinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos. Uma correntinha no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui no nosso segundo cantinho, nós trabalhamos com três grupinhos de dois pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Uma correntinha de separação, vamos pular três pontos altos de base. Aqui no nosso próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos de base. Aqui no nosso próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui no nosso terceiro cantinho, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui é o nosso terceiro cantinho. No nosso terceiro cantinho, nós vamos trabalhar, igual nós trabalhamos aqui no nosso primeiro cantinho, com seis pontos altos juntos, separados por duas correntinhas. Vamos fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Então, aqui no nosso terceiro cantinho, nós estamos trabalhando com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Uma correntinha de separação, pular três pontos altos de base. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vamos pular três pontos altos. No próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos. Aqui no nosso quarto cantinho, nós vamos trabalhar, agora nós trabalhamos aqui no segundo. Com três grupinhos de dois pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Então, aqui no nosso espaço, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Uma correntinha, no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha, no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Estamos aqui no nosso quarto cantinho, né? Trabalhamos, agora nós trabalhamos aqui no nosso segundo cantinho. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos de base. Aqui no próximo espacinho, né? Vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos de base. Aqui no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto e introduzir a agulha. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número quatro. Vou dar acabamento nessa ponta de linha e volto com vocês. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Agora nós vamos iniciar a nossa volta número cinco. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até que no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui no nosso primeiro cantinho, nós vamos trabalhar com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Trabalhando três, duas correntinhas, mais três pontos altos juntos. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos de base. No próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Chegando aqui no nosso segundo cantinho, antes aqui do nosso último grupinho de três pontos altos juntos, nós trabalhamos com três pontos altos juntos. Olha como que ficou. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular dois pontos altos de base. Aqui no terceiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui no nosso primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos formar o nosso lequinho. No primeiro ponto alto, nós trabalhamos com um ponto alto. No segundo ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Aqui nós estamos iniciando o nosso primeiro lequinho. Aqui nós vamos trabalhar com três lequinhos. Uma correntinha de separação. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. No nosso próximo ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. E nós iniciamos nossos três lequinhos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar da mesma forma, nós trabalhamos aqui antes do nosso lequinho. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos de base aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pula três pontos altos, aqui no nosso espacinho nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pula três pontos altos, no próximo espacinho mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pula dois pontos altos, aqui no próximo ponto alto vamos fazer um ponto alto. Da mesma forma que trabalhamos no nosso primeiro canto, nós vamos trabalhar aqui no terceiro. Da mesma forma que trabalhamos aqui no segundo, nós vamos trabalhar aqui no quarto. Olha como tá ficando. Uma correntinha de separação, aqui no primeiro ponto alto vamos fazer um ponto alto. No segundo ponto alto vamos trabalhar com aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha, aqui no próximo ponto alto vamos fazer um ponto alto. No segundo ponto alto vamos trabalhar com aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha, no primeiro ponto alto vamos fazer um ponto alto, no segundo ponto alto vamos trabalhar com um aumento, que nós estamos formando nossos três lequinhos novamente. Uma correntinha, aqui no primeiro ponto alto vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, vamos pular dois pontos altos, aqui no nosso espacinho vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos, no próximo espacinho mais três pontos altos juntos. Deu uma correntinha, vamos vir aqui na terceira correntinha do início da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número cinco, nós vamos iniciar a nossa volta número seis. E aí pessoal, já deu pra vocês perceber que da mesma forma trabalhar aqui nos nossos dois cantos, nós vamos trabalhar nos outros dois. Da mesma forma trabalhar aqui no primeiro, nós vamos trabalhar no terceiro, da mesma forma trabalhar aqui no segundo, nós vamos trabalhar aqui no nosso quarto lequinho. Eu tô trabalhando aqui com vocês até aqui no meu terceiro cantinho de cada carreira, que aí dá pra vocês fazer o restante da volta sozinhos. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até aqui no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, vamos fazer uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos com as nossas três correntinhas. Uma, duas correntinhas de separação no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, nós vamos pular três pontos altos de base, aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, nós vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, nós vamos pular três pontos altos, aqui no nosso ponto alto, nós vamos trabalhar com dois pontos altos. E aqui no nosso ponto alto, nós vamos trabalhar com um ponto alto. Ficando com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, aqui no nosso primeiro ponto alto, nosso primeiro lequinho, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto, aqui no nosso último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha, aqui no nosso próximo lequinho, nós vamos trabalhar dois pontos altos em cima de dois pontos altos. No nosso último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha de separação, aqui no nosso ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha de separação, aqui no nosso ponto alto sozinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui no nosso espacinho, da nossa correntinha, nós vamos trabalhar dois pontos altos, ficando com três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos de base, aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos de base, aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar com três pontos altos. Uma correntinha de separação, nós vamos trabalhar com três pontos altos, no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta, eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. E aqui no final, eu deixei meu finalzinho pra estar fazendo com vocês, nós vamos fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui na terceira correntinha e traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número seis, nós vamos iniciar a nossa volta número sete. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até que no espacinho das nossas duas correntinhas. Da mesma forma trabalhando nossas voltas aqui, pessoal, nós vamos trabalhar na nossa volta número sete, na nossa volta número oito. Eu vou estar fazendo aqui o início das nossas voltas com vocês, até que no nosso terceiro cantinho. Dá pra vocês entender bem e seguir fazendo sozinho. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos, com as nossas três correntinhas. Uma, duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho, mais três pontos altos junto. Aqui nós vamos continuar trabalhando com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Uma correntinha de separação, vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Cheguei aqui no meu último grupinho de três pontos altos juntos, do meu lequinho, nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular dois pontos altos aqui no terceiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós estamos trabalhando da mesma forma, nós trabalhamos aqui na nossa volta número cinco. Uma correntinha de separação, aqui no nosso primeiro lequinho, nós vamos fazer um ponto alto, nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. No último ponto alto, nós vamos fazer um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, aqui no nosso segundo lequinho, nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com mais um aumento. Vai ficando desta forma. Uma correntinha, nós vamos vir aqui no nosso primeiro ponto alto, nossos três pontos altos juntos e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, aqui nós vamos pular dois pontos altos, aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos, aqui no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos trabalhar com três pontos altos, aqui no nosso próximo espacinho, mais três pontos altos, vamos trabalhar com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos, no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta, eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com você. Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho pra estar fazendo com você. Vou fazer uma correntinha, eu vou vir aqui na terceira correntinha, traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixinho. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Aqui nós finalizamos a nossa volta número sete, nós vamos iniciar a nossa volta número oito. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até aqui no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Ficando com seis pontos altos, separado por duas correntinhas. Uma correntinha de separação, nós vamos pular três pontos altos de base, aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, nós vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Vou fazer uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto, nós vamos fazer dois pontos altos. Em cima do nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, ficando com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, aqui nós vamos trabalhar quatro pontos altos em cima de quatro pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar quatro pontos altos em cima de quatro pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha, nós vamos trabalhar quatro pontos altos em cima de quatro pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Vai ficando desta forma. Fazer uma correntinha de separação, aqui no primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. No espacinho da nossa correntinha, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos trabalhar três pontos altos. No próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Já dei minha volta, deixei meu finalzinho pra estar fazendo com vocês. Vou fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui na terceira correntinha, traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar a nossa linha. Nós vamos cortar a nossa linha. Vou dar acabamento nessa ponta de linha e volto com vocês. Nós finalizamos a nossa volta número oito. Olha como que ficou o nosso square. Aqui eu vou trabalhar mais dois square, igual esse, nós acabamos de trabalhar aqui. Vou estar fazendo o meu trio de mesa com três square. Se vocês quiserem o trio de mesa de vocês maior, vocês podem estar fazendo mais quantidade de square igual a esse. Vou estar trabalhando aqui mais dois square, igual a esse, pra ficar no total de três square e volto com vocês. Aqui eu finalizei meus dois square, nós ficamos no total de três square igual. Nós temos um, dois e três. Então, aqui nós trabalhamos três square da mesma forma. Se vocês quiserem maior, foi igual eu falei pra vocês, vocês vão trabalhar mais quantidade. Então, agora nós vamos iniciar a nossa volta número nove, que vai ser a união dos nossos squares. Nós vamos trabalhar com outra cor de linha. Vamos dar a volta aqui na nossa linha, fazer uma correntinha, apertar a nossa correntinha, dar a volta na nossa linha. Nós vamos vir aqui no nosso primeiro square, no espacinho aqui das nossas duas correntinhas, entre os nossos seis pontos altos. E vamos trabalhar aqui da mesma forma, com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Nós trabalhamos três pontos altos, uma, duas correntinhas, no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Aqui nós vamos seguir fazendo da mesma forma, uma correntinha de separação, vou pular três pontos altos aqui no nosso espacinho. Nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vou pular três pontos altos no próximo espacinho. Mais três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vou pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vou pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, chegando aqui no nosso último grupinho de três pontos altos juntos, o nosso lequinho, nós vamos trabalhar da mesma forma. Lá dois pontos altos, aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Ficando desta forma. Nós vamos fazer uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui no nosso primeiro ponto alto, nosso primeiro lequinho, vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto, aqui nós vamos trabalhar cinco pontos altos em cima de cinco pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha de separação, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar cinco pontos altos em cima de cinco pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar cinco pontos altos em cima de cinco pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Ficando desta forma. Fazer uma correntinha de separação, aqui no primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, nós vamos pular dois pontos altos. Aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar com um grupinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Olha como eu tô ficando, pessoal. Aqui nós trabalhamos o nosso primeiro canto e o nosso segundo canto. Aqui no nosso terceiro canto, nós vamos começar a unir o nosso square. Então, aqui no nosso terceiro canto, no espaço em nosso seis pontos altos juntos, separados por duas correntinhas, vai ser onde nós vamos começar a unir o nosso square. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular três pontos altos aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. Então, pegar aqui o nosso próximo square, nós vamos vir aqui no espacinho das nossas duas correntinhas entre o nosso seis pontos altos e vamos continuar trabalhando. Aqui nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Ficando desta forma. Da mesma forma que nós trabalhamos nesse square aqui, nós vamos trabalhar nesse outro aqui. A gente tá pregando o nosso próximo square, que eu vou trabalhar aqui com três. Se vocês quiserem trabalhar com mais, é igual eu falei pra vocês. Vocês podem continuar pregando da mesma forma que nós vamos pregar esses daqui. Uma correntinha de separação, pular três pontos altos no próximo espaço e não trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui nesse square, nós vamos repetir esse mesmo processo que nós trabalhamos aqui nesse square. Até chegar aqui na nossa outra ponta do nosso seis pontos altos juntos separados por nossas duas correntinhas. Então, da mesma forma que nós trabalhamos aqui nesse square, nós vamos trabalhar aqui no outro. Vou tá adiantando o meu aqui até chegar aqui na última ponta, aqui no último espacinho da minha correntinha, do meu seis pontos altos juntos e volto com vocês, né? Tá pregando aqui o nosso novo square junto. Cheguei aqui no meu último espacinho, do meu seis pontos altos juntos, da mesma forma que eu trabalhei o meu primeiro square, eu trabalhei no segundo. Olha como que ficou, pessoal. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui no primeiro, nós trabalhamos no segundo e vamos trabalhar no terceiro. É a mesma repetição do primeiro square até no último. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular três pontos altos, nós vamos vir aqui no espacinho das nossas duas correntinhas e vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, nós vamos pegar aqui no nosso próximo square, nós vamos vir aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, do nosso seis pontos altos, sempre aqui, pessoal, lado direito pra lado direito, tá? Nós vamos dar uma volta na agulha, nós vamos vir aqui no nosso espacinho e vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Um, dois, três. Ficando desta forma. Agora, nós vamos seguir fazendo da mesma forma, trabalhando nesses dois. Uma correntinha, pular três pontos altos, no próximo espacinho nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos, no próximo espacinho mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos, no próximo espacinho mais três pontos altos juntos. Nosso último square nós vamos repetir o mesmo processo, trabalhamos aqui nos nossos outros dois squares, da mesma forma que trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar aqui no último, até aqui na nossa outra ponta, chegando aqui na nossa outra ponta, aqui no nosso último espacinho, nossos seis pontos altos juntos, eu volto com vocês pra gente tá virando aqui o nosso trabalho junto. Se vocês for trabalhar com mais square, vocês podem continuar pregando igual a gente pregamos esses daqui, então vou tá fazendo o meu aqui, até chegar aqui nesse último espacinho, nossos seis pontos altos juntos, e volto com vocês. Cheguei aqui no meu último espacinho, da mesma forma que eu trabalhei no primeiro, eu trabalhei nos outros, olha como tá ficando, pessoal, deixa eu passar aqui pra vocês dar uma olhada. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação, nós vamos pular três pontos altos, aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar da mesma forma, com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui nós trabalhamos três pontos altos juntos, uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Então, aqui nós vamos trabalhar com seis pontos altos separados por duas correntinhas, ficando desta forma. Aqui nós vamos trabalhar do outro lado, da mesma forma que eu trabalhei desse lado aqui, nós vamos trabalhar aqui do outro. Vou tá fazendo aqui meu primeiro square com vocês, e a primeira emenda, o restante vocês vão dar conta de seguir sozinhos, qualquer dúvida que você tiver, só vocês dão uma voltadinha aí no vídeo, pra vocês entenderem melhor. Então, aqui desse lado, vamos trabalhar da mesma forma, uma correntinha, pular três pontos altos, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular dois pontos altos, aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, que é o nosso primeiro leque, vamos trabalhar cinco pontos altos em cima de cinco pontos altos. No último ponto alto, vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha, que no próximo leque, vamos trabalhar cinco pontos altos em cima de cinco pontos altos. No último ponto alto, vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha, que no próximo leque, vamos trabalhar cinco pontos altos em cima de cinco pontos altos. Último ponto alto, vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha, que no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular dois pontos altos. No nosso espacinho, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos. No próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Aqui eu trabalhei no meu último espacinho, o nosso seis pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar o outro lado da emenda do nosso trabalho. Vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui no nosso espacinho, das nossas duas correntinhas. Nós vamos acabar de completar o nosso lequinho, né? Vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Um, dois, três. Fazer uma correntinha, nós vamos introduzir a agulha aqui na nossa correntinha, bem aqui no meiozinho do nosso trabalho. Pegar a nossa linha, vamos fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, dar a volta na agulha. Aqui no nosso próximo espacinho, das nossas duas correntinhas, entre os nossos seis pontos altos juntos, nós vamos acabar de completar o nosso lequinho. Nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Ficando desta forma. Uma correntinha, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Nós vamos repetir esse mesmo processo, trabalhando aqui no nosso lequinho, aqui no nosso próximo lequinho. Ficando aqui no nosso último espacinho, do nosso seis pontos altos juntos, eu volto com vocês e vou fazer aqui essa parte aqui novamente junto. Cheguei aqui no meu último espacinho, aqui eu finalizei o outro lado aqui do meu square, olha como tá ficando. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular três pontos altos, né? Vamos vir aqui no espacinho das nossas duas correntinhas e vamos finalizar aqui o nosso lequinho de seis pontos altos. Vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui na nossa correntinha, traduzir a agulha aqui, pegando nossa correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui no nosso espacinho, nossos seis pontos altos juntos e vamos trabalhar mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Ainda vamos repetir esse mesmo processo, nós trabalhamos aqui no nosso lequinho e aqui no nosso último lequinho. Vou tá finalizando o meu aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho e vou tá fazendo com vocês. Vamos fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto dentro da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Dá uma puxadinha aqui na nossa linha. Vou dar acabamento nessa ponta de linha e volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número nove. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Nós vamos iniciar a nossa volta número dez, né? Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até que no espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Ficando com três pontos altos juntos com as nossas três correntinhas. Fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Nós estamos iniciando a nossa volta número dez. Da mesma forma, pessoal, que nós vamos trabalhar aqui no nosso primeiro square, nós vamos trabalhar em toda a nossa volta. Então, eu vou estar trabalhando aqui com vocês o primeiro square, até passar aqui na nossa primeira emenda, e vocês vão dar conta de seguir sozinhos. Fazer uma correntinha de separação, não pular três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos no nosso espacinho, mais um espacinho no nosso ponto alto sozinho, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. No nosso ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, nós vamos vir aqui no nosso primeiro lequinho, vamos trabalhar aqui seis pontos altos em cima de seis pontos altos. Aqui no último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Ficando dessa forma. Vou fazer uma correntinha, que nós vamos trabalhar seis pontos altos em cima de seis pontos altos. Nosso último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Uma correntinha, que no nosso próximo lequinho, nós vamos trabalhar seis pontos altos em cima de seis pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Vai ficando desta forma. Vou fazer uma correntinha, que no nosso primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui no espacinho da nossa correntinha, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, pular três pontos altos aqui no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Chegamos aqui no nosso último espacinho, o nosso seis pontos altos juntos. Aqui nós não vamos trabalhar com uma correntinha de separação, nós vamos dar uma volta na agulha. Nós vamos vir direto aqui no nosso primeiro espacinho, no nosso próximo square, e vamos trabalhar com três pontos altos juntos. E aqui nós vamos seguir fazendo uma correntinha, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Aqui nós vamos repetir esse mesmo processo, nós trabalhamos com o nosso primeiro square, em todos os nossos squares. Aqui no meio, nós emendamos nossos squares. No último espacinho, eu trabalhei com três pontos altos, e aqui no primeiro espacinho, mais três pontos altos. Eu não trabalhei com a correntinha de separação. Então, da mesma forma que nós trabalhamos aqui, entre os nossos squares, nós vamos trabalhar nos outros. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui no primeiro, nós vamos trabalhar em todos os nossos squares. Na nossa outra ponta, nós vamos trabalhar aqui da mesma forma. Com seis pontos altos separados por duas correntinhas. E aqui do outro lado do nosso trabalho, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos no nosso primeiro square. Pessoal, nós vamos estar repetindo esse mesmo processo em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui, e volto com vocês. Já dei minha volta, deixei meu finalzinho, que eu estou fazendo com vocês. Vamos fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui na terceira correntinha da nossa volta, e traduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha, puxar a nossa linha. Nós vamos cortar a nossa linha. Vou dar acabamento na minha ponta de linha e volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 10, nós vamos iniciar a nossa volta número 11. Nós vamos trabalhar com outra cor de linha. Vamos dar a volta na nossa linha, fazer uma correntinha, apertar a nossa correntinha, dar a volta na nossa linha. Nós vamos vir aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, entre os nossos seis pontos altos, e vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Um, dois, três. Fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Aqui nós trabalhamos com seis pontos altos, separados por duas correntinhas. Da mesma forma, trabalhar aqui nesse lequinho, nós vamos trabalhar em toda a nossa volta. Estou fazendo aqui com vocês, então nós vamos passar a nossa primeira emenda, que aí vocês vão dar conta de trabalhar sozinhos. Da mesma forma, trabalhar até aqui, nós vamos trabalhar em toda a nossa volta. Iniciamos a nossa volta número 11, nós vamos fazer uma correntinha, pular três pontos altos no nosso espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Chegamos aqui no último grupinho de três pontos altos no nosso lequinho, nós vamos fazer uma correntinha, pular dois pontos altos, no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha. Aqui no nosso lequinho, nós vamos trabalhar sete pontos altos em cima de sete pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar sete pontos altos em cima de sete pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar com um aumento. Uma correntinha, aqui no próximo lequinho, nós vamos trabalhar sete pontos altos em cima de sete pontos altos. No último ponto alto, nós vamos trabalhar sete pontos altos em cima de sete pontos altos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Chegando aqui no último espacinho do nosso primeiro square, nós vamos dar uma volta na agulha, que nós vamos pular aqui seis pontos altos, nós vamos vir aqui no primeiro espacinho do nosso segundo square, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui no final, nós vamos trabalhar com correntinha de separação. Fazer uma correntinha, pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, nós vamos pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Olha como tá ficando, pessoal. Nós vamos repetir esse mesmo processo que nós trabalhamos até aqui em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho pra estar fazendo com vocês. Então, eu vou fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Tá puxadinha a nossa linha. Vou dar acabamento nessa ponta de linha e volto com vocês. Aqui, né, finalizamos a nossa volta número 11, nós vamos iniciar a nossa volta número 12. Nós vamos caminhar aqui pro espacinho das nossas duas correntinhas com ponto baixíssimo. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Nós vamos trabalhar da mesma forma, com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Aqui nós trabalhamos com seis pontos altos separados por duas correntinhas, nós estamos iniciando a nossa volta número 12. Nossa volta número 12, a única coisa que vai mudar, vai ser aqui no nosso ponto alto sozinho e aqui no nosso lequinho. Nós vamos trabalhar com um grupinho de três pontos altos em toda a nossa volta. Da mesma forma que eu trabalhar aqui no meu primeiro square, vocês vão trabalhar em todos. Vou fazer uma correntinha de separação, não pular três pontos altos, aqui no nosso espacinho, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, não pular três pontos altos, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma correntinha, não pular três pontos altos, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Vou fazer uma correntinha, vou pular três pontos altos, aqui no nosso espacinho, entre o nosso ponto alto sozinha, né, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Agora, nós não vamos trabalhar em cima do nosso ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui antes dele, com um grupinho de três pontos altos. Ficando desta forma. Eu vou fazer uma correntinha, nós vamos pular aqui um ponto alto, aqui no nosso primeiro ponto alto, nosso primeiro lequinho, né, vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos, nós trabalhamos um, dois, três. Uma correntinha de separação, aqui nós vamos trabalhar mais três pontos altos em cima de três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, aqui nós vamos trabalhar mais três pontos altos em cima de três pontos altos. Então, aqui no nosso primeiro leque, nós trabalhamos com três grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui entre os nossos grupinhos, nós não pulamos nem um ponto alto, trabalhamos três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Olha como tá ficando. Fazer uma correntinha, aqui no nosso próximo leque, nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Uma correntinha, aqui nós vamos trabalhar mais três pontos altos em cima de três pontos altos. Uma correntinha, aqui nós vamos trabalhar mais três pontos altos em cima de três pontos altos. Aqui nós finalizamos o nosso segundo lequinho. Fazer uma correntinha, aqui no nosso segundo lequinho, nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Uma correntinha, aqui nós vamos trabalhar mais três pontos altos em cima de três pontos altos. Uma correntinha, aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Vai ficando desta forma. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular aqui o nosso ponto alto sozinha, aqui no espaço da nossa correntinha, depois do nosso ponto alto. Nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Nós não vamos trabalhar em cima do nosso ponto alto. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Aqui eu trabalhei no meu último espacinho, antes nós vamos pular aqui para o nosso outro square, trabalhei com três pontos altos. Aqui nós vamos dar a volta na agulha, nós vamos vir aqui no nosso primeiro espacinho do próximo square, nós vamos pular aqui os seis pontos altos. No primeiro espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar da mesma forma da nossa carreira anterior. Nós não vamos trabalhar com uma correntinha de separação. Ficando desta forma, entre um square e outro. Uma correntinha, vamos pular três pontos altos. No próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Aqui no nosso outro bico, nós vamos trabalhar com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Do outro lado do nosso trabalho, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui no nosso primeiro square. Então, eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Já dei minha volta, deixei meu finalzinho para eu estar fazendo com vocês. Eu vou fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui na terceira correntinha do início da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 12, nós vamos iniciar a nossa volta número 13. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até que o espacinho das nossas duas correntinhas. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar da mesma forma, com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui no início, nós vamos trabalhar lá na nossa outra ponta, com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Agora, em toda a nossa volta, nós vamos trabalhar com um grupinho de três pontos altos separados por duas correntinhas. Vamos fazer uma, duas correntinhas de separação, nós vamos pular aqui três pontos altos, aqui no nosso primeiro espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Agora, nós vamos trabalhar com duas correntinhas de separação e com um grupinho de três pontos altos em toda a nossa volta. Uma, duas correntinhas, pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Vai ficando desta forma. Fazer uma, duas correntinhas, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Chegamos aqui no nosso primeiro lequinho, aqui nós vamos fazer uma, duas correntinhas, não pular três pontos altos aqui no nosso espacinho da nossa correntinha, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Em toda a nossa volta, nós vamos trabalhar com um grupinho de três pontos altos juntos, separado por duas correntinhas. Uma, duas correntinhas, não pular três pontos altos aqui no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas, não pular três pontos altos no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Vamos repetir esse mesmo processo, já trabalhamos aqui, em cada espacinho, com um grupinho de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Tá chegando aqui no último espacinho, uma do nosso próximo square. Chegando aqui no nosso último espacinho, eu volto com você. Cheguei aqui no meu último espacinho, uma do nosso próximo square, aqui nós vamos trabalhar da mesma forma. Nós vamos dar uma volta na agulha, nós vamos vir direto aqui no primeiro espacinho, nosso próximo square, pulando aqui os seis pontos altos, e vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui nós não vamos trabalhar com correntinha de separação. Nessa volta, nós ainda vamos trabalhar da mesma forma. Ficando desta forma. Fazer uma, duas correntinhas, pular três pontos altos, no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui nós continuamos trabalhando com um grupinho de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Duas correntinhas, no próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Nós vamos repetir esse mesmo processo que nós trabalhamos aqui em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho pra estar fazendo com vocês. Nós vamos fazer uma, duas correntinhas, né? Vamos vir aqui na terceira correntinha da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 13, né? Vamos iniciar a nossa volta número 14. Nós vamos caminhar aqui pro espaço das nossas duas correntinhas com ponto baixíssimo. Aqui no nosso espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar da mesma forma, com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas no mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas de separação no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Aqui no início, nós trabalhamos com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui nós vamos trabalhar com um grupinho de seis pontos altos separados por duas correntinhas. Nós vamos fazer aqui uma, duas correntinhas de separação, nós vamos pular três pontos altos. Aqui no nosso primeiro espacinho da nossa correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas correntinhas de separação, nós vamos pular aqui três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Então, nós vamos fazer três pontos altos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Aqui nós trabalhamos com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Da mesma forma, nós vamos trabalhar aqui no início, nós vamos trabalhar em toda a nossa volta. Fazer uma, duas correntinhas, nós vamos pular três pontos altos. Aqui no nosso espacinho, ponto baixo. Uma, duas correntinhas, nós vamos pular aqui três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Vai ficando desta forma. Fazer uma, duas correntinhas de separação, não pular três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, ponto baixo. Uma, duas correntinhas, nós vamos pular três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Então, no espacinho, nós trabalhamos com ponto baixo. No outro espacinho, com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Uma, duas correntinhas, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Fazer uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas, vou pular três pontos altos. No próximo espacinho, ponto baixo. Nós vamos repetir esse mesmo processo que nós trabalhamos aqui, até aqui no nosso penúltimo espacinho, antes nós vamos passar aqui no nosso próximo square. Então, vamos trabalhar diferente entre um square e outro. Cheguei aqui no meu penúltimo espacinho, no nosso próximo square. Aqui eu trabalhei com seis pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer uma, duas correntinhas, nós vamos pular três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui é o nosso último espacinho, antes de chegar aqui no nosso próximo square. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação, nós vamos pular aqui seis pontos altos. Nós vamos vir aqui no nosso primeiro espacinho, no nosso próximo square, e vamos fazer um ponto baixo. Ficando desta forma. Eu vou estar desmanchando aqui e fazendo de novo com vocês, pra vocês não terem dúvida. Trabalhei aqui no meu penúltimo espacinho com seis pontos altos. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Aqui no último espacinho, antes de passar aqui no próximo square, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação, nós vamos pular aqui os seis pontos altos. Aqui no primeiro espacinho do próximo square, nós vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Fazer uma, duas correntinhas, vamos pular aqui três pontos altos. Aqui no próximo espacinho, vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Ficando desta forma. Aqui nós vamos continuar trabalhando da mesma forma, nós trabalhamos aqui no nosso primeiro square. Fazer uma, duas correntinhas, vamos pular três pontos altos no nosso espacinho. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vamos pular três pontos altos. No próximo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas no mesmo espacinho, mais três pontos altos juntos. No próximo espacinho, mais um ponto baixo. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, deixei meu finalzinho pra eu estar fazendo com vocês. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui na terceira correntinha da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha, puxar a nossa linha. Nós vamos cortar a nossa linha. Vou dar acabamento na minha ponta de linha e volto com vocês. Aqui nós finalizamos a nossa volta número 14. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Nós vamos iniciar a nossa volta número 15. Nós vamos trabalhar com outra cor de linha. Vamos dar a volta na nossa linha. Fazer uma correntinha, apertar a nossa correntinha, dar a volta na nossa linha. Nós vamos vir aqui no nosso primeiro ponto alto, nossos três pontos altos juntos, bem que no meizinho do nosso trabalho, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. Aqui nós trabalhamos três pontos altos em cima de três pontos altos. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, vamos trabalhar com dois pontos altos. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui no pezinho das nossas quatro correntinhas. As duas alcinhas aqui dos nossos dois pontos, puxar a nossa linha e fazer um ponto baixo. Formando o nosso picôzinho. Aqui no mesmo espacinho, né, vamos trabalhar com mais dois pontos altos juntos. Um, dois. Então, aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, nós trabalhamos com quatro pontos altos e um picôzinho. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Ficando desta forma. Nós vamos dar uma, duas voltas na agulha, que aqui nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Nós vamos vir aqui no nosso primeiro ponto alto aqui da nossa carreira anterior, dos nossos três pontos altos juntos, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto, introduzir a agulha aqui pro lado de dentro dele, pegar a nossa linha e vamos fazer um ponto alto duplo. Aqui nós vamos passar aqui duas perninhas da nossa linha, mais duas perninhas e mais duas perninhas. Ficando desta forma. Fazer uma correntinha de separação, nós vamos dar uma, duas voltas na agulha, que aqui nós vamos fazer mais um ponto alto duplo. Nós vamos vir aqui nos nossos três pontos altos juntos da nossa carreira anterior, introduzir a agulha aqui no nosso último ponto alto. Aqui por dentro dele aqui, vamos fazer um ponto alto duplo. Passar duas perninhas da nossa linha, passar mais duas perninhas, mais duas perninhas. Aqui nós trabalhamos um ponto alto duplo, aqui no nosso terceiro ponto alto. Aqui no nosso lequinho, nossos três pontos altos, nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Aqui depois do nosso ponto alto duplo, nós passamos aqui direto pro nosso primeiro ponto alto e trabalhamos com ponto alto. Então, aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Da mesma forma, pessoal, que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos trabalhar em toda a nossa volta. Aqui no nosso espaço ainda, nossas duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vamos traduzir a agulha aqui no pezinho das quatro correntinhas e fazer um ponto baixo. Formando o nosso picôzinho. No mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Olha como tá ficando, pessoal. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Vamos dar uma, duas voltas na agulha. Então, vamos traduzir a agulha aqui no nosso primeiro ponto alto, nossos três pontos altos juntos da nossa carreira anterior. Aqui por dentro, vamos fazer um ponto alto duplo. Passar duas perninhas, mais duas perninhas, mais duas perninhas. Olha como que ficou, pessoal. Ficou lindo aqui o nosso bico, né? Aqui nós vamos fazer uma correntinha, vamos passar aqui pro próximo lequinho. Nós vamos dar uma, duas voltas na agulha. Nós vamos vir aqui nos nossos três pontos altos juntos da nossa carreira anterior e traduzir a agulha aqui no nosso último ponto alto e vamos fazer um ponto alto duplo. Nós vamos vir direto aqui pro nosso primeiro ponto alto e vamos trabalhar aqui um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Aqui no espacinho das nossas duas correntinhas, vamos trabalhar com dois pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos traduzir a agulha aqui no pezinho das quatro correntinhas e fazer um ponto baixo. Mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Aqui nós vamos dar uma, duas voltas na agulha. Nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto, nossos três pontos altos juntos da nossa carreira anterior, traduzir a agulha e vamos fazer um ponto alto duplo. Uma correntinha, nós vamos dar uma, duas voltas na agulha, nós vamos vir aqui no nosso próximo lequinho, né? Vamos vir aqui nos nossos três pontos altos juntos da nossa carreira anterior. No último ponto alto, nós vamos traduzir a agulha e fazer um ponto alto duplo. Nós estamos iniciando aqui o nosso próximo lequinho. Vamos dar a volta na agulha aqui, né? Vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. É bem fácil fazer, né, pessoal? No espacinho das nossas duas correntinhas, nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos traduzir a agulha aqui no pezinho das quatro correntinhas e fazer um ponto baixo. Mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Vamos dar uma, duas voltas na agulha, né? Vamos vir aqui no nosso primeiro ponto alto da nossa carreira anterior, nossos três pontos altos juntos, introduzir a agulha e fazer um ponto alto duplo. Passar aqui duas perninhas, mais duas perninhas, mais duas perninhas. Ficando desta forma. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos dar duas voltas na agulha, né? Vamos vir aqui no terceiro ponto alto da nossa carreira anterior, traduzir a agulha e fazer um ponto alto duplo. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. No nosso espacinho das nossas duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos traduzir a agulha aqui no pezinho das quatro correntinhas e fazer um ponto baixo. No mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Vamos dar uma, duas voltas na agulha, né? Vamos vir aqui no primeiro ponto alto, nosso três pontos altos juntos e fazer um ponto alto duplo. Trabalhei meu último lequinho do nosso próximo square. Aqui nós não vamos trabalhar com uma correntinha de separação, nós vamos dar uma, duas voltas na agulha. Aqui nós vamos pular aqui o nosso correntinha, nós vamos vir direto no nosso primeiro lequinho do nosso próximo square. Na terceira correntinha e vamos fazer um ponto alto duplo. Aqui do nosso último lequinho do nosso primeiro lequinho do nosso próximo square, nós não trabalhamos correntinha de separação, nós passamos direto aqui pro terceiro ponto alto. Aqui do nosso três pontos altos juntos, nós vamos trabalhar com três pontos altos juntos. Aqui nós vamos continuar trabalhando da mesma forma. A única diferença é porque aqui no meio, nós não trabalhamos correntinha de separação. Trabalhamos aqui no nosso último lequinho do primeiro square, passamos direto aqui pro nosso primeiro lequinho do nosso segundo square. Da mesma forma que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar em todos. Aqui nós vamos trabalhar com dois pontos altos juntos. Um, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no... Vamos vir aqui no pezinho das quatro correntinhas e fazer um ponto baixo. No mesmo espacinho, mais dois pontos altos juntos. Aqui nós vamos trabalhar três pontos altos em cima de três pontos altos. Vamos dar duas voltas na agulha, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto, nossos três pontos altos juntos. Vamos fazer um ponto alto duplo. Vamos repetir esse mesmo processo que nós trabalhamos aqui em toda a nossa volta. Aqui na nossa outra ponta, nossos seis pontos altos juntos, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Então, nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a nossa volta. Eu vou estar dando a minha volta aqui e volto com vocês. Já dei minha volta, deixei meu finalzinho pra eu estar fazendo com vocês. Aqui eu trabalhei meu último lequinho, que eu vou fazer uma correntinha de separação, que eu vou dar uma, duas voltas na agulha. Nós vamos vir aqui no nosso próximo lequinho, nós iniciamos aqui o nosso trabalho. Nossos três pontos altos juntos na nossa carreira anterior, no último ponto alto, vamos fazer um ponto alto duplo. Um, duas perninhas, três perninhas. Nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto do início da nossa volta, introduzir a agulha, puxar e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha, vamos puxar a nossa linha. Aqui nós vamos cortar a nossa linha. Olha como que ficou, pessoal. Vou dar acabamento nas minhas duas pontas de linha e volto com vocês. Essa aí é a nossa videoaula de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, que vai nos ajudar muito a trazer nova videoaula pra vocês. Muito obrigada a todos, fica todos com Deus, até a próxima.